Convocação de governadores pela CPI da Covid. Em 26 de maio, a CPI aprovou a convocação de nove governadores. Dois dias depois, em 28 de maio, um grupo de cerca de 20 governadores acionou o Supremo contra as convocações. Ao analisar o caso, Rosa Weber decidiu que a comissão pode convidar os governadores a comparecer de forma voluntária. Quando a ação foi apresentada ao Supremo, assinaram essa ação os governadores de Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Posteriormente, o governo do Acre também aderiu ao pedido. Ao analisar o caso, Rosa Weber pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que inclua o processo em uma sessão extraordinária de julgamento do plenário virtual do Supremo, mas, portanto, estão suspensas, Augusto, as convocações dos governadores pela CPI. Dos governadores? Todas as convocações de governadores, todas suspensas. Por quê? Dá para entender? Quer dizer, o governador agora, ele só pode ser... Ele precisa ser julgado com a autorização da Assembleia. É essa a interpretação? Então, as assembleias são controladas pelos governadores e eles jamais serão convocados. Em nome do quê? Quer dizer, que tipo de imunidade é essa? Em que é que eles se baseiam? Eles se baseiam no quê? Porque um é filho do Renan, o outro é filho do Jader Barbalha. É essa a imunidade, a razão da imunidade? Quer dizer, isso é uma ação entre amigos. É uma ação entre amigos. Quer dizer, multiplicam-se diariamente os indícios, as provas robustas de que há no Brasil uma conspiração em favor da bandidagem. Todo mundo está enxergando uma capivara, um prontuário, onde os ministros insistem em enxergar estadistas. O que está acontecendo? Sabe, eles também não podem? Daqui a pouco, quem é que pode? Só jornalistas que publicam fake news, né? Quer dizer, os que discordam disso aí. Eles estão protegendo bandidos o tempo inteiro. Então, eu repito, está certa aquela piada, tem um fundo de verdade aí, muito visível. Muito evidente é aquela piada que circula aí pela internet, aquela brincadeira, né? Gilmar só está esperando a prisão do... Lázaro. Do Lázaro para poder soltar, porque é a glória. É o grande momento dele. O Gilmar e todos os outros. Agora são 7 horas e 10 minutos. Depois de vencer seus concorrentes...